O que é que você é? Você quer ir lá? Você está bem bem, você também vai. Você também vai. Cabin e o doco, pode-se, desculpe. Desculpe. Vai estar hoje, não está aqui. Passando. Desculpe, está bem. Desculpe, está bem. Vamos passar o seu jogo, mata a cabeça agora Aquele jogo que ele fez aí, cara Isso, esquema a cabeça Isso, esquema a cabeça Isso, esquema a cabeça e abre ele Esquema a cabeça e abre ele Du, 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 seis minutos O que é isso? Fui no treinamento, fui! Nul, nul! Bota a cabeça desse cara pra não levar pra casa! Bora! Bota na cara aqui! Bota, bora! Representa nessa porra! Não deixa ele ir! Mata a cabeça! Mata a cabeça! Cô, batos pra escutada! 這是 muitaship montagem aqui. Já vamos lá! Trgusana telqения da cabeça que vai chamar-se na cabeça. E a cara é recitado pela instalação aqui, E esse plano? Cô, né? Cô, né? Vim, 4 minutos 30. 0-0. Vim, 4 minutos. 0-0, 4 minutos. Vim, 4 minutos. Vim, 5 minutos. 3 minutos 30. Vim, 4 minutos 30. Vim, 5 minutos 30. Vim, 5 minutos 30. Sim, sim! Sim, sim, sim! Sim, sim, sim! 4 pontos dentro, ainda 3 minutos, 3 minutos, 4-0! 3 minutos, vamos lá! 3 minutos! Vamos lá, vamos lá! Tira, tira... Tira, tira, tira! 2 minutos e half, 4-0! Tira, tira, tira... Tira, tira! Tira a pressão, sim! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira, tira! 8-0, Wim. 2 minuto, 8-0. 8-0, Wim. 2 minuto, 8-0. 12-0. Nog anderhalve minuut. Nog één minuut. 9-0, Wim. 2 minuto, 8-0. 10 seconden, Wim. 2 seconden.